Confira agora o resumo semanal de Polenar Moça. E como vocês sabem, não curto ficar lendo o resumo pra vocês. Afinal de contas, vocês sabem ler, né? Escrevi porque quero tonto... O que diz? Escrevi porque quero tonto, hein? Escrevi porque quero tanto... Então, separei os melhores acontecimentos nesse resumo semanal do capítulo 31 ao 35, do dia 2 de maio ao dia 6. Deixe seu like que isso é crucial para o canal e se embora pro vídeo. Acho que um dos momentos mais tensos dessa semana será mesmo o sequestro de Davi. O médico será sequestrado e irá passar por mal bocados. Helena vai se sentir muito abalada com isso e também se sentir culpada. Mas tudo termina bem quando a turma da faculdade o encontra. Ele presta depoimento à polícia sobre o seu sequestro e volta para casa sem salvo. João e Poliana vão continuar nesse impasse. Mas agora que Poliana deixou claro que não quer nada com João, ele vai ligar para Helena. Isso depois de Eric ir visitar Poliana e postar foto dos três se divertindo juntos. É, a Kessia também vai estar por lá. As coisas ainda ficam mais estranhas nas gravações da websérie E João sente-se une de Poliana e Poliana dele. Mas João fica em silêncio sobre isso, já que parece que ele vai querer se afastar um pouquinho de Poliana agora. A minha volta de viagem tem dificuldades para entrar na mansão de Otto. Ela mata a saudade do namorado depois de conseguir entrar e lhe dá um presente para que ele use em seu laboratório. E pessoal, vou postar outro vídeo sobre a Tanya no canal, hein? Ela realmente pode ser muito mais perigosa do que você pensa. Então fique de olho se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nada. O canal tem acertado muita coisa sobre a novela, hein? Enquanto isso, o Pinóquio tenta atrapalhar os planos de Violeta, Roger e Walt Disney. Ele quebra a peça que lhe faltava, o Grilo, para atrapalhar os vilões. Ainda no covil, Violeta se machuca, mas não pode ir ao hospital, pois é foragir. E João e Sérgio estão chegando no limite da relação. Após Joana furar com Sérgio em um encontro, por conta de um trabalho escolar de Mário, os dois estão com um casamento por um fio e a separação começa a ser cogitada no casal. É isso, galera. Esse foi o resumo semanal especial do TV Spoiler com o mais importante que vai rolar em Poliana Moça essa semana. Então fiquem de olho nas novidades aí. Tem vídeo da Tânia que tá demais e que vai sair logo logo. Então se inscreva ativando o sininho para não perder. E se Deus quiser, logo logo, a gente se vê no futuro.